Por volta de mais ou menos umas 11 horas, o coronel Edvaldo Vianna se encontrava ali na sede do 4º BPM, quando recebeu uma ligação telefônica dizendo da condição que se encontrava ali no povoado Bocolô, a exposição de droga que as pessoas iam passando e iam vendo a pessoa que foi conduzida à central de flagrante expondo aquela certa quantidade de droga. E que imediatamente o coronel Edvaldo Vianna chamou o pessoal de serviço e determinou que os mesmos se deslocassem até o local indicado pela denúncia, certo? É claro que a gente tem que manter o sigilo porque vem dando certo e a gente convoca a sociedade picóense para que confie mesmo no nosso organismo de segurança pública, que com certeza atitudes como essas nós vamos chegar a quebrar várias bocas de fumo como aconteceu hoje ali no povoado Bocolô. De imediatamente se deslocaram até lá a polícia militar e chegando lá conseguiram apreender uma certa quantidade de droga que se encontrava em poder da pessoa de Marcial Barbosa, o mesmo assumiu que a droga era sua e o mesmo foi conduzido para a central de flagrante onde está sendo lavrado nesse momento o auto de prisão em flagrante. Atitude como essas deve ser repetida pela sociedade picóense, acreditando mais uma vez em seu organismo de segurança, que com certeza nós da polícia militar faremos a nossa parte, já que a sociedade está engajada em nos municiar com informações como essa precisa que realmente trouxe o resultado e que a pessoa de Marcial foi encaminhada para a central de flagrante e com certeza será encaminhada para a penitenciária de Picos, onde irá ficar a disposição da justiça.